Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a cerola junco enxertada. A cerola junco enxertada, vocês encontram em nosso site jardinhexote.com.br A cerola é muito conhecida pelas suas propriedades, tanto medicinais quanto rica em vitamina C. Ela vem das Américas, então é de fácil adaptação em todo o nosso país. A cerola pode ser plantada tanto em vaso quanto em solo, tá? O vaso também não precisa ser muito grande, pode ser um vaso de até 30 litros e ela produz em um ano. Para cuidar e plantar sua mudinha de cerola, inicialmente vocês vão precisar de um vaso de 1 litro, terra, somente terra, tá? A cerola gosta de terra. A pá, uma pá pequena e a tesoura, tá? A cerola, ela gosta de terra, não gosta de solo encharcado, porém, vocês têm que fazer a rega da cerola diariamente, tá certo? O ideal é também sempre deixar ela no sol, tá? Nunca direto na sombra ou em algum lugar que bata sol pelo menos 6 horas por dia. Então, vocês vão tirar ela desse saquinho, né? Que tem, sempre mantendo o torrão. Deixar a terra bem fofa. E cobrir a sua plantinha. O ideal também para a sua adubação é uma vez por ano, com adubo orgânico, tá? De preferência, logo depois da sua frutificação. Prontinho, a sua mudinha plantada. Não esquecendo de molhar a sua cerola diariamente. O ideal é no final do dia, tá? Depois que cai o pôr do sol. Deixando ela sempre no sol também, ou com 6 horas de sol diário. Tá certo? Prontinho. Gostou do nosso vídeo? Dê um like, se inscreve no nosso canal. Siga a gente em nossas redes sociais, sugestões e comentários. Um beijo e até a próxima. Gostou do nosso vídeo.